De criança para criança! Friando Juntos, episódio de hoje. Meu melhor amigo. Um dia, lá na praia, fiquei em um hotel com minha mãe. Quando voltamos do mar, no corredor do nosso quarto, havia uma gaiola abandonada com um periquito dentro. Parei e comecei a brincar com o pássaro, quando de repente ele começou a falar. Oi, eu morava em uma linda floresta, cheia de árvores. Eu fui capturado por um caçador. Vivia solto, livre, voava para lá e para cá. Me divertia muito, mas agora estou aqui preso e solitário. É muito triste ficar aqui nessa gaiola. Sinto saudade dos meus amigos, da minha família. Você pode me ajudar? Chamei a minha mãe e contei tudo para ela. Decidimos ajudá-la. Pegamos a gaiola e levamos para o nosso quarto. Demos água, comida e cuidamos dele até o dia de irmos embora. Procuramos um lugar com muito verde, ar puro e bem bonito para soltá-lo. Abrimos a portinha da gaiola e ele se foi, cantando e voando em alto, em busca de sua liberdade. Os caçadores foram presos, mas os dias se passaram e eu sentia uma enorme saudade do periquito. Ficava imaginando por onde estaria. Então, em uma linda manhã, abri a janela e para a minha alegria, quem estava lá? O meu melhor amigo, o periquito que libertei. Daquele dia em diante, todas as manhãs, ele vinha me dar bom dia, cantando de felicidade. O meu melhor amigo, o periquito que libertei.